Torcedor colorado, eu nem sei mais o que te falar, de verdade, eu não sei o que te dizer depois de mais uma eliminação dentro de casa. Hoje em dia, infelizmente, o estádio Beira Rio não faz mais diferença nenhuma. Os maiores fiascos dos últimos anos foram justamente dentro de casa. Pedem apoio do torcedor, pedem mobilização, dizem que precisam da torcida, mas chega na hora H, o resultado é sempre o mesmo. Fiasco atrás de fiasco. Novamente, o torcedor hoje esteve no estádio Beira Rio, mesmo nessa sequência ruim, nessas sequências sem vitórias, com o futebol pífio que o Internacional vem apresentando, o torcedor estava ali, apoiando, cantando, mesmo depois que o Inter tomou 1x0, ouvia-se algumas vaias, mas também muito da torcida cantando e acreditando até o final. Mas o Inter hoje é um poço sem fundo de melancolia, independente de quem esteja dentro de campo. E isso é algo que, sinceramente, eu não sei explicar. Porque é muito fácil chegar aqui e dizer, é culpa dessa diretoria fracassada, o que não deixa de ser verdade, pelo menos até o momento. É culpa desses jogadores que não estão ganhando nada. Poderia também. Só que se a gente parar para analisar, o Inter está há quase 10 anos sem um mísero Campeonato Gaúcho. Passou por outra diretoria anterior a essa, tinha um outro elenco que foi todo varrido do estádio Beira Rio, com a fama de fracassado. Vieram novos jogadores e o resultado segue o mesmo. Ou seja, mudou dirigentes, mudou os jogadores, mudou o elenco e o resultado é o mesmo. Eu, sinceramente, não sei o que te falar, torcedor colorado. Eu gostaria de ter aqui explicações, vir aqui fazer um comentário embasado tecnicamente, mas a verdade é que eu também sou um torcedor e é difícil digerir tudo isso. O Inter hoje, apesar, repito, na minha opinião, ter sim peças de qualidade, é um amontoado em campo e hoje eu não tenho como culpar o Roger Machado. É o segundo jogo dele à frente do Internacional, um profissional que não está há uma semana por aqui. Como é que eu vou chegar e vou culpar o Roger, dizer que a culpa é do treinador, como a gente geralmente faz? Não tem como. E, ao meu ver, hoje o Roger até acertou nas substituições. Eu até comentei nas minhas redes sociais que, independente do resultado, ao meu ver, ele tinha acertado, principalmente de colocar o Bernabéi já no intervalo, vendo que o René novamente estava perdido em um jogo decisivo, e passar o Gabriel Carvalho à frente do Johan. Então, ao meu ver, ele foi bem nas substituições. Mas é inegável, não teve tempo para treinar, não teve tempo para arrumar o time. Hoje o Inter ainda não tem a cara de Roger Machado, só que o calendário não para, as partidas não param. E, novamente, o ano do Internacional acaba no mês de julho. O ano do Inter, torcedor colorado, acabou. Ao menos o ano, para aqueles que pensavam em título, em coisas grandes, coisa que eu acredito que a maioria dos torcedores colorados acreditavam lá em janeiro ou fevereiro, quando o Inter fez, sim, ao meu ver, e isso eu não mudo, aquela boa janela de transferências. Só que, novamente, deu tudo errado, por uma série de erros também. Eu vou dar um exemplo. O Inter demitiu o Eduardo Cudê. E tudo bem, eu até falei aqui no canal, embora gostasse dele, acho que era o momento realmente de tirar o Cudê. Ele não ia tirar mais nada desse time, os jogadores também já tinham abandonado ele. Só que tirou o treinador e jogou duas partidas de mata-mata, de duas competições diferentes, ou seja, Copa do Brasil e Copa Sul-Americana, com um treinador do Sub-20, que sequer conhecia o elenco. Isso porque, hoje, o Inter não tem um profissional fixo da comissão técnica, como tinha até pouco tempo com o Cauã de Almeida. Saía um treinador, tinha aquele profissional que acompanhava o dia a dia, que os jogadores conheciam, que sabiam o que acontecia no profissional. Mas não, o Inter foi irresponsavelmente para o mata-mata de Copa do Brasil e para o mata-mata de Sul-Americana, com um treinador que sequer conheceu os jogadores, que jamais esteve perto do elenco de jogadores. E grande parte está aí do resultado. Inter eliminado para o Juventude e Inter eliminado para o Rosário. Hoje tinha o Roger na beira do campo, mas o Inter perdeu lá na Argentina, que foi o que acabou custando esta classificação, esta desclassificação. O Inter foi para a Argentina jogar um mata-mata de Copa Sul-Americana, a competição que tinha mais chances de vencer no ano, com o treinador do Sub-20, Julinho Camargo, na casa-mata. Então, isto também passa por um grande erro de planejamento e incompetência por parte da direção do Inter nacional. Porque, assim, se eu elogiei a direção do Inter e elogio nesta parte específica, pelas contratações, pela janela ousada do início do ano, por parecer ter alguma ambição, também tem que ter críticas. Muito disso que está acontecendo é culpa do presidente do Internacional, Alessandro Barcelos. Desde essa parte de demitir Cudê, sem ter um plano B na manga para no dia seguinte anunciar, sabendo que teria dois jogos decisivos, por não ter um profissional fixo na comissão técnica, depois que o Cauã de Almeida saiu, e isso também custou caro ao Internacional, e também, por amizade, por gratidão por causa de eleição, seguir mantendo o Magrão no seu cargo. Com todo respeito ao que o Magrão fez como jogador, ao que conquistou com o Internacional, hoje não faz nada, hoje não resulta em nada o seu trabalho, a não ser em uma outra polêmica que está todo mundo acompanhando. E mesmo assim, o presidente Alessandro Barcelos mantém ele no cargo. Um Magrão que, aliás, tem resistência, para dizer o mínimo, de grande parte do elenco do Internacional. Vou cobrar também o Felipe Becker, e nada pessoal contra ele, sempre que eu precisei, sempre que eu chamei para pedir alguma informação oficial por parte do clube, sempre foi cordial, sempre foi muito bom comigo, só que eu não vou colocar interesses pessoais, profissionais, acima do meu coloradismo. O que o Felipe Becker hoje faz? Que pulso tem? Hoje o Internacional tem uma diretoria que não tem pulso nenhum, uma diretoria que não teve pulso para cobrar o técnico Eduardo Cudê, e isso eu falei lá atrás, porque o Cudê é amigo pessoal do Barcelos, e que agora não está tendo pulso para tirar outras peças. Sim, o Inter precisa mudar muita coisa, mas está claro que além da desorganização tática, do amontoado que o Inter é em campo, falta anímico ao Internacional, falta, eu não sei, não é estímulo a palavra, mas parece que tudo abala o Inter emocionalmente e psicologicamente. Inclusive, eu falei aqui no canal, já quero aproveitar esse gancho, com o Dalton, ele que é um dos vices do Internacional, e ele me relatou que hoje o Inter não tem um departamento de psicologia. E tem gente que pode achar que é besteira, mas o Flamengo tem um departamento de psicologia, o Palmeiras tem um departamento de psicologia, o Bahia, que hoje é SAF e que está bem no Brasileirão, tem um departamento de psicologia. Os times que hoje estão bem têm profissionais para lidar com os jogadores, porque jogador, antes de qualquer coisa, é um ser humano que também tem esses problemas. E o Inter, mesmo vendo que o mental do time cai em todas as decisões nos últimos anos, não trata isso também como prioridade. Isso é uma falha enorme da direção do Internacional. Então, entra ano e sai ano, e os resultados são os mesmos. E a pressão é cada vez maior. Quanto mais tempo o Inter fica sem títulos, quanto mais fiascos faz, principalmente diante da sua torcida, pior fica. E a tendência é cada vez piorar mais. A pressão ser cada vez maior. E o Inter vai seguir sem investir nesta parte. É inacreditável. Tem coisas no Internacional que beiram o amadorismo. Parece que quem está lá dentro, muitas vezes, não entende que está gerindo um clube profissional de futebol, com milhares de sócios, com milhões de torcedores. Futebol não é somente contratar jogadores, mas tudo o que envolve ele. Saber lidar com esses jogadores que trouxe, saber lidar com treinadores, saber a hora de interromper ciclos, saber o que está precisando para as coisas mudarem. E isso não é feito. Torcedor colorado, o ano do Inter, acabou em julho. E, aliás, para não dizer que acabou, a gente tem que torcer para que o Inter faça logo os tais 45 pontos. Eu não acho que o Inter vai cair, eu não acho que vai lutar para não cair, mas o futebol apresentado hoje é desesperador. Essa sequência pós-Grenal, pós-vitória no Grenal, dá todo o direito de o torcedor colorado ficar, ó, com a pulga atrás da orelha, e sim, apesar do elenco, preocupado com o possível rebaixamento. E agora vai caber somente ao Internacional, ao Roger Machado, aos jogadores, fazerem o mínimo para acabar o ano com o mínimo de dignidade, porque não tem mais chance nenhuma de título. Aliás, hoje não tem chance nem sequer de um G4 da maneira que está. Então, assim, é mais um ano em que a torcida começa com a expectativa lá em cima, e em julho acabou. Acabou. O Inter já não tem mais chances de título nenhum. Uma pena. Um ano promissor, um ano que tinha tudo para ser com um time muito competitivo, e deu no que deu. Eu, sinceramente, torcedor colorado, não sei mais o que te dizer por aqui em relação ao Inter. O sentimento é de desânimo, é de tristeza, é de frustração, e eu não vou vir aqui te enganar. Também não vou vir aqui fazer escândalo. Não virei aqui arregalar o olho, falar, gritar, dar showzinho, porque isso monetiza, porque isso atrai gente. Não é do meu feitio, não é do meu perfil. Eu sou super sincero contigo que me acompanha. O meu sentimento, infelizmente, é esse. E antes da gente encerrar esse papo, como sempre, eu quero a tua opinião por aqui. O que que tu acha? Como tu acha que o Inter pode terminar esse ano? O que que tu acha que o Inter ainda pode entregar nesse ano? O que que tu acha da direção do Internacional, do elenco montado? Comenta por aqui, pra gente trocar aquela ideia. Isso é colorado, eu sei que não é o melhor momento, mas gostou do conteúdo, gosta sempre muito bem informado? Clica aqui embaixo em inscrever-se e ativa as notificações no sininho. Um grande abraço, saudações coloradas, até a próxima e tchau, tchau!